Fala galera, beleza? Como é o outro vídeo? Boa noite, eu estou aqui ensinando como baixar do Zendron Space versão 8.h Então, vamos lá vamos fazer o download depois que você baixou eu vou abrir uma pasta aqui você clica em extract files biblioteca os documentos é opcional mas recomendo fazer aqui aqui baixo o ovo aqui 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 na verdade foi sair tudo com o lugar na verdade eu gosto aqui 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 π